Fala galera, estamos aqui no... eita nossa, no The Isle, e olha só, já encontrei o Uta Raptor, estava aqui tomando água provavelmente, ali do outro lado eu estou vendo, opa, estou vendo um Uta ali do outro lado, e opa, tem mais um humano aqui, e é exatamente isso que você está vendo, a gente está aqui como humano no The Isle para um teste da Beta, ali do outro lado um Uta está devorando, eu não sei o que que é, eu acho que é um estegossauro pelo visto, tenta se aproximar aqui para ter o primeiro relato aqui do Uta, volta a volta que ele acabou de se alimentar, vamos sair correndo, acompanhando aqui com exclusividade o cara terminou de matar, olha lá o outro lado lá, tem mais um lá, aí beleza, vamos pular aqui, será que ele viu a gente? Vou fazer algumas comunicações aqui, cadê o nosso amigo? Está aqui do lado, ele está tomando água, isso aí, toma água aí jovem, está de noite agora, então está sinistro, mas daqui a pouquinho vai amanhecer, felizmente, mas vamos ficar por aqui né, na verdade é bom até a gente dormir, e aí depois, quando amanhecer, a gente já tentar procurar os outros, se tiver outros né, claro, aí ó, pronto, tomei água, vambora. Já amanheceu aqui, e estamos no mesmo lugar ao qual eu havia deixado vocês né, antes da gente ir dormir, só que infelizmente aconteceu o seguinte, o nosso amigo do outro lado foi devorado pelaquele Uta, a gente saiu correndo e eu me perdi do meu brother, então eu fiquei a noite inteira perambulando até voltar para cá no mesmo local, e agora estou aqui, abandonado, felizmente cheio ali de sede, está tranquilo, deixa eu só voltar aqui ó, não vou ficar muito perto da água, é perigoso, e também aquele Uta parece que foi embora, que estava aqui, ele estava ali do outro lado, tá, vamos seguir para cá. Caraca, olha só o que que tem aqui, achei um cara, e aí brother, tranquilo? Aí, já fiz aqui os movimentos de amizade, eu acho que ele estava, caraca, ele acabou de eliminar aqui um Uta, tadinho do Uta véi, eu cheguei aqui, ele tinha dado um soco, no Utinha, olha só aqui, Eita, tem Tenonto e Uta, tem algumas carcaças para cá, será que ele está caçando para se alimentar? Ó, correu aqui, nossa tem Uta Apter ali ó, nossa tem Uta aqui, toma, vamos lá, vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos embora, vamos pegar, vamos pegar, vamos adotar o Utinha, o cara atrás do, caraca, é o Nemesis velho, dos dinossauros, eu acho que ele que eliminou aquele Tenonto e o Zutinha ali, Eita, nossa, correu para lá, estou vendo, beleza, se foi já, nosso cara está rastreando ele, é o Nemesis mesmo, É bom estar com um cara que é super loucão, caraca, eita nossa, vai, 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 toma, acertei, cadê? Ali ó, isso, bate nele, bate nele, haha, cadê? Tem que dar uns chutes na verdade, vamos adotar o Utinha, Toma, chutei, aí, conseguimos eliminar, muito bem cara, muito bem, coitado, o Utinha estava caçando a gente, Tava cheio de comida lá atrás e o Utinha veio aqui, né, bom, como eu tava falando, é bom a gente, na verdade, ficar junto com esse cara, e o cara tá, olha ali, o cara tá loucaço, velho, eu espero que eu não vire um alvo dele, vou mandar mais umas amizades aqui, aí, tá bem, beleza, desculpa aí, Tenonto, não é minha culpa, cara, e ele desapareceu, eu vi que ele tinha ido pra cá, mas sumiu, ué, se foi, caraca, velho, eu não sei se é bom ficar com ele também, porque ele é muito agressivo, vai que ele se volta pra gente, ou vai que ele arruma uma treta aí com o Utaaptor adulto, até porque esses que a gente tá enfrentando é filhotinho, né, então é fácil, imagina se vinha um grandão, Carnotauro, alguma coisa, é verdade, aí galera, eu tô aqui no alto de uma montanha, acabou de passar dois Carnotauros correndo, eles foram pra aquela direção que eu tô olhando ali, mas eu tô aqui em cima, em silêncio, bem de boa aqui, agachado, vamos indo aqui pro lado esquerdo, ó, ah não, achei ter visto algo, essa vez não era nada, tá, vambora, vambora, não vou ligar a lanterna agora, porque como passaram dois Carnotauros rapidamente, se eles voltarem, eles vão me enxergar, eu vou indo por aqui, o lado meio que oposto pra onde eles correram, tomara que não tenha nada, e caraca, olha só aqui, tem um cara caído, eita nossa, será que tem algum predador aqui em volta, ou será que tem um estilo aquele cara lá, um eliminador? Eles podem estar aqui nas redondezas ainda, eu acho melhor a gente sair correndo, porque vai que o mesmo que eliminou aquele carinha ali me elimine, então é bom a gente sair correndo aqui. Bom galera, acabei chegando aqui, saca só ali na frente, tem um estegossauro, eu vou tentar me aproximar, e eu acho que eu vi um humano aqui, dois humanos aqui na direita, e opa, os caras domaram aqui um Deino, velho, olha só, tem aqui um Hips também, tem um esteguinho aqui, e tem um estego gigante, olha o tamanho do Manolo, velho, e aí cara, vou mandar aqui uma dancinha pra ele, e ele deu pra mim, opa, beleza né, os caras conseguiram domesticar aqui um Deino, olha o tamanho do Deino, eu acho que esse aqui na verdade ele não é adulto, provavelmente é um sub-adulto, ou até um juvenil crescido, caraca, vamos investigar aqui ó, bom, aqui eu acho que você vai ter que fazer algumas aberturas aqui no dente, vamos ter que tirar o siso aqui, existe um tipo de desgaste que dá aqui no pezinho do dente, e que dá muita sensibilidade, haha, todo mundo examinando, isso aí, vamos examinar, vamos examinar, chegou aqui mais um, caraca, mais um estego, tá cheio de estego aqui, caraca, mó reunião aqui, velho, todo mundo aqui, de boa, tem uma carcaça de um Uta gigante aqui do nosso lado, provavelmente esse Uta aqui deve ser bem maior que nós, ou do nosso tamanho pelo menos, né, pelo que parece aqui é maior que nós, ó, os dois estego ali tão conversando de boa, dialogando entre si, opa, chegou aqui, opa, e aí, qual é que foi? Calma aí, estego, sem violência, sem violência, tá, foi pra lá, caraca, velho, que medo, eu tenho medo, ah, galera, a família tá indo embora, ah, mandar aqui, ó, ó, pronto, mandei um tchau pra ele, ah, tá louco, galera, já foram embora ali, não, tá o filhotinho, que eu não sei se filhotinho aqui faz parte, daqui lá, mas acho que não, tá dançando aqui pra mim, o que que foi? ó, entendi, beleza, né, e aí, cara, ó, nossa, mouse aí, desculpa, caraca, deu um socão no maluco, e ele tá vindo aqui pra cima de mim, toma, toma, ó, ó, o cara, ó, o cara, sai, foi sem querer, deixa eu correr aqui, vou fugir, vou fugir, nossa, o maluco tá atrás de mim, olha, o cara tá brabo, o cara tá brabo, aí, ó, pronto, acabei de ver um Uta ali passando, tá, vamos sentar aqui, aí, ó, tô sentadão de boa, só observa, ó, o cara vindo, ó, o cara que vindo, ó, o cara, o cara, nossa, toma, corre, socorro, o cara tá atrás de mim, batendo, caraca, eu vou falecer, velho, eu vou falecer, aí, ele tá vindo, ele tá vindo, não foi sem querer, velho, que cara tá fazendo isso, aí, deu um drible na árvore, nossa, ele tá colado em mim, tô pressentindo isso, dá pra ver na sombra ali, ó, olha ali atrás, dá pra ver na sombra, aí, driblei, acho que eu driblei ele, beleza, correu pra cá, aqui, nossa, cai na água, beleza, me atirei, eu acho que ele não vai me seguir, aí, ó, chegando aqui na beirada, ó o cara aqui, velho, ó o cara aqui, vou ir pro outro lado, vou nadar aqui, aí, consegui passar, beleza, consegui fugir do cara, nossa, velho, que, que isso, o cara ficou brabo, ó lá os dois lá, me observando, é, pelo que parece, é isso, galera, ali tá o Deino passando, mas, bom, a gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, se divertido, não esqueça aí de deixar o seu likezão, e principalmente, ativar o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos, muito obrigado, valeu, até mais, e tchau, fui, e eu tô vendo um Deino ali, nossa, eu achei que o Deino ia atrás dos caras lá, eles parecem tão pequenos, a gente parece tão minúsculo, aí, caí aqui, vou correr pro outro lado aqui, saltei, e ó o De, nossa, velho, ah não, o mesmo Deino aqui, ó o Deino, ó o Deino, nossa, me pegou, fui devorado, galera, não, fui devorado, valeu, até mais. E aí E aí E aí E aí